Os pais de volta à sala de aula, mas, dessa vez, para ouvir sobre os filhos. O Colégio Anglo realizou durante a semana as reuniões de pais que buscam integrar escola e família e contam com a surpresa no fim da noite. A professora Alessandra explica a finalidade de trazer o pai até o local de estudo do filho. Essa reunião é um diferencial da nossa escola. Nós mostramos todo o trabalho desenvolvido. Ela é realizada em duas etapas, no primeiro semestre e agora, no segundo semestre, finalizando, mostrando tudo o que está por trás de cada atividade. A gente sabe que os pais já acompanham todo o estudo do material, em todos os sentidos. Mas a gente busca colocar as fotos, mostrar o que está por trás de cada atividade, o objetivo do trabalho. As crianças passam boa parte do dia na escola e trazer os pais até o seu ambiente é algo que deixa os pequenos muito felizes. Essa conversa é importante para estimular, criar um vínculo mais forte entre a escola e os pais, a família. Trazer a família para dentro da escola e estar inseridos os valores que a gente também trabalha, os projetos. Colocar os pais dentro desse mundo, desse universo que é a escola, que é tão importante para eles também. A vinda dos pais para saberem um pouco mais do que eles estão estudando, o que eles estão criando, a apresentação. Eles ficam muito ansiosos na hora de apresentar nesse dia. Ao final da reunião, uma peça de teatro foi apresentada aos pais, como encerramento da Semana de Leitura do Colégio Ango, que nesse semestre estudou Ruth Rocha. Os alunos encenaram o conto Eugênio é um Gênio, a história de um burrinho que é muito inteligente. As alunas Luísa e Ana Carolina contam como foi a apresentação. Ah, foi muito legal, eu ensaiei bastante, todo mundo ensaiou bastante, né, daí ficou bem bonito, eu acho que ficou bonito. E hoje vocês cantaram, dançaram, como que foi participar dos ensaios? Ah, foi legal, a gente via o que não estava bom, melhorava, daí no fim ficou tudo muito bom. Será que seus pais gostaram? Acho que gostaram. Você ficou feliz que eles vieram até aqui e viram você se apresentar hoje? Fiquei muito, por todas as pessoas que viram aqui e a gente, muito obrigada. Carol, hoje você veio fantasiada do que apresentar essa peça aqui? Eu vim de girafa. E você gostou de participar da apresentação hoje? Gostei. Você ensaiou bastante? É, ensaiei bastante vezes. E o pai de Ana Carolina é só elogios e não dispensa a vinda até a escola para acompanhar o desenvolvimento da filha. É muito bom, a gente está participando, está bem perto do desenvolvimento das crianças, entendendo o que eles aprendem na escola e como que a gente pode interagir junto com os professores e com a direção para que o ensino não fique só aqui dentro da escola e que a gente realmente consiga fazer um link entre a nossa casa, aquilo que a gente ensina em casa, aquilo que eles aprendem aqui, para que eles possam ter um bom desenvolvimento.